Fica você Ó, tem um amiguinho seu que é apaixonado Então cantando, peraí, com vocês, Cirilo Peraí, mas se você não sabe, eu preciso te dizer É difícil ser criança, tanta coisa pra aprender Resolvi deixar a vida ela mesma me contar Ainda tenho tempo, pode crer deixar rolar Imagina nessa idade o que aconteceu comigo Resolvi me apaixonar por alguém que não consigo Ironia do destino que só quer brincar com a gente Não sei lidar com isso, tá tudo diferente Peraí, que você tem que ser feliz? Peraí, é isso o coração me diz Mais um sonho na cabeça Esperando que aconteça Peraí, com isso eu venho aqui cantar Vou sair, eu sei você quer esgotar Não é possível, é só acreditar O primeiro amor não se esquece facilmente Ainda mais quando esse amor não quer nem saber da gente Meu pai diz que sou homem e não posso vacilar Mas ainda sou criança, tenho que desabafar Não consigo entender o que é que nos separa Quando vejo o teu rosto, meu coração dispara Mas arranjei um jeito de chamar tua atenção Peraí, é pra você que eu fiz essa canção Peraí, criança tem que ser feliz Peraí, é isso o coração me diz Mais um sonho na cabeça Esperando que aconteça Peraí, por isso eu venho aqui cantar Vou sair, eu sei você quer esgotar Tudo é possível, é só acreditar Peraí, é só acreditar Peraí, seide Peraí, seide E aí